A portaria de 2016, além de restringir a presença de crianças até 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais em festas, bailes, blocos, também proíbe a venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Para permanência de criança ou adolescente em locais de folia, depende do acompanhamento do responsável ou de uma autorização do juiz. Essa autorização tem que conter o nome do responsável, completo, com endereço e o nome também da criança, com endereço. E tem que estar sempre acompanhado de um documento com foto para provar que se trata realmente daquela pessoa. Além dos comissários, a fiscalização do cumprimento das regras será reforçada pelos membros do Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícias, Civil e Militar. Os trabalhos serão intensificados durante todo o período da folia, inclusive nas prévias de carnaval. As ocorrências envolvendo crianças e adolescentes serão encaminhadas para o Conselho por meio de denúncias dos próprios órgãos ou da sociedade. A denúncia pode ser feita tanto no Conselho Tutelar como para nós, o Comissariado de Justiça. Nós temos um número que é o 8100-4200, então nós atenderemos essa denúncia na medida do possível. Essa denúncia também pode ser feita para a Polícia Militar no caso do cometimento do crime, da venda de bebida. Os donos de bares e restaurantes que vendem bebida alcoólica já estão em alerta sobre o consumo. A gente costuma não atender os menores, no caso. Se for bebida alcoólica já não vai atendido, é cortado logo. E se tiver uma desconfiança que alguns aparentam ser maiores e a gente ainda tiver uma desconfiança, é preciso mostrar a documentação para a gente poder atender. O descumprimento dessa proibição pode acarretar multa de até 10 mil reais, sem prejuízos de outras sanções penais com detenção de dois a quatro anos.